Amanhã será um lindo dia Da mais louca alegria Que se possa imaginar Amanhã é dobrada a força Pra cima que não cessa Adivinca Amanhã Mais nenhum mistério Acima do ilusório Mas o rei vai brilhar Amanhã A luminosidade Alheia a qualquer vontade A de imperar A de imperar Amanhã O rei vai brilhar Amanhã Mesmo que os não queiram Será de outros que esperam Ver o dia arraia Amanhã Amém Amém Amém